Bom, Edelice Alvati, sou nascida em São Paulo, capital, no dia 18 de março de 1952. Eu nasci no Bixiga, na 13 de maio, né? Batizada na igreja da Kerupita, que é famosa, né? Aqui em São Paulo. Que tradição! É, depois, eu fiquei até os 10 anos, a gente morava, né? Meus pais moravam na casa dos meus avós maternos, no Cambuci. E, com 10 anos, aí meus pais conseguiram adquirir uma casinha em Santo André, né? Então, nós mudamos para Santo André. Meu pai era comerciário, minha mãe costureira, né? Ela costurava em casa. E, portanto, assim, uma família de renda baixa, né? Baixa renda, bastante sacrifício, bastante trabalho, Mas, com algumas características, assim, que eu... A gente sempre agradece, né? O pai e a mãe, né? Da minha mãe, acho que veio muito a determinação, né? Ela era uma pessoa muito determinada, muito dedicada, né? E muito firme naquilo que ela queria. E o meu pai era alegria, né? Com meu pai, eu aprendi a dançar. Com meu pai, eu aprendi a gostar de carnaval e ser corintiana. Então, é um pouco assim, né? Veio a determinação, né? E a constância e a responsabilidade de um e a alegria de viver veio do outro, né? Do meu pai. Eu tinha um irmão, né? E, então, nesse meu período em Curitiba, aí foi que eu mantive contato, né? Por conta da faculdade, do curso. Eu vim a conhecer o Gilberto Carvalho, que estava no seminário dos Palotinos, à época, né? O meu marido, né? Que foi pai dos meus filhos, que também era seminarista. E, por conta deste contato... E é engraçado, porque o Gilberto e o casal que acabou fazendo este contato eram todos de Santo André, que tinham estudado no Américo Brasiliense, na mesma época que eu. Só que eu estudava de dia, eles estudavam à noite. Então, a gente... Todos em Curitiba. Todos em Curitiba, né? Por outros motivos, por estudo ou outras coisas. Então, foi a partir dali que eu me aproximei bastante da teologia da libertação. Então, em Curitiba, foi quando eu atuei muito intensamente nos grupos de círculos bíblicos, associação de moradores, comunidades eclesiais de base, debates e seminários de teologia da libertação. Tanto que, quando eu me formei, né? Aí, eu e o meu... Depois, né? Que a gente só casou quando chegou em Joinville, que era o Mescoloto, que também foi militante do PT, foi dirigente do PT, candidato do PT. Eu e o Mescoloto fomos convidados para trabalhar, ajudar a organizar as comunidades eclesiais de base e as pastorais, em especial a pastoral operária, em Santa Catarina. Então, foi daí quando eu... Em 76, eu me formei. Então, aí a gente pôde mudar para Joinville. Tinha dois espaços de atuação vinculado à igreja. Eu, durante a minha faculdade, eu lecionava na rede estadual do Paraná, como contratado temporário, né? Aquele professor descartável. E a escola que eu lecionei durante todo o meu período de faculdade era em Piracuara, na comunidade onde estava o Mosteiro de São Bento. E os beneditinos, lá de... ali da grande Curitiba, eram padres também franceses, que também eram da teologia da libertação. Então, a gente participava... Como eu dava aula na comunidade... na escola que pertencia à comunidade do Mosteiro, então a gente tinha várias atividades religiosas, né? Que tinham sempre uma reflexão da realidade, entende? Da questão, né? Dos valores humanos, da democracia e tal. Então, lá eu tinha o vínculo, eu era aceita e tranquila, participava, porque eles me viam como a professora da escola deles, entende? Então, a gente tinha um grupo ali com os pequenos proprietários, os agricultores, né? que eram... ali era uma região bem rural, né? A nossa relação com o movimento sindical se dava pela pastoral operária. Aí teve os encontros da classe trabalhadora, o Enclate, o encontro das oposições sindicais. Foi onde eu conheci o Lula. Antes do PT, eu conheci o Lula e vários sindicalistas por conta destas atividades de oposição sindical e de organização da classe trabalhadora, né? E a primeira atividade do PT que eu participei foi em 1979, que foi uma reunião que foi chamada em Curitiba, pelo já falecido Edésio Passos, que ele organizou e aí convidou pessoas... Porque Joinville para Curitiba é um já, né? É pertíssimo, né? Só subir a serra. Então, nós fomos convidados para esta reunião na casa do Edésio Passos. E aí nós já nos engajamos de pronto na organização do partido. Enquanto pastoral, assim, enquanto relação... Enquanto militante, é uma igreja, né? Digamos assim, a turma igrejeira, né? Porque assim, veio a turma sindical, a turma igrejeira, né? E tal assim... Nós ficávamos assim um pouco meio dividido, né? Porque era igrejeira e era também sindical, né? Porque a gente tinha ali a pastoral e a oposição e tal. Então, nós fomos nesta condição, mas assim, nós fomos de imediato, nós participamos da fundação do PT, na época, né? O Mescoloto foi para o encontro do Colégio Sion, né? Ele era um dos subscritores lá, entende? E, então, a gente atuou desde o início na criação do partido. Muito obrigado, né? Obrigado. Obrigado.